Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Nós voltamos para o jogo novamente, criamos algumas situações claríssimas de gol. Poderíamos ter sido aqui com resultado bem melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu o que a gente queria. Jogar bem, jogar mal vai fazer parte de qualquer equipe. Não é só o Grêmio, o Grêmio vinha se comportando bem, vinha jogando bem e hoje no meu entender ele teve altos e baixos. Até porque a gente tem um sistema diferente com a entrada do Natan, com o recurso do Britello. Vai ser assim, vai ter aquele entrosamento necessário. Mas eu gostei na maior parte da partida da minha equipe. Se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos no final do jogo, poderíamos ter saído daqui com resultado melhor. Infelizmente, aconteceu hoje o que vem acontecendo, desde o início do ano. A gente tem criado, a gente tem criado, tem tirado as oportunidades. Mas infelizmente, na hora de concluir, a gente está se precipitando um pouco e a gente está perdendo muito esforço. O Cruzeiro está de parabéns por ter voltado a Série A, da mesma forma que o Grêmio. O Grêmio, nesses três, quatro meses desse ano aqui, fez várias contratações, mudando o nosso esquema de jogo. Já ganhamos dois títulos. Uma hora a gente ia perder a segunda derrota do ano que a gente tem. Faz parte, a gente enfrentou uma grande equipe, um grande clube, que é o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro é isso, não tem jogo fácil. Não importa quem está lá em cima da tabela, quem está lá embaixo, quem está melhor, quem está pior. Vem de derrotas, vem de vitórias. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Cada partida é uma decisão para todos os clubes. Hoje nós competimos, o Cruzeiro teve uma sorte melhor por ter feito aquele gol meio que sem querer. Mas é gol, a bola entrou, são três pontos. Nós brigamos, nós criamos, infelizmente a bola não quis entrar. Continuar trabalhando. Nós temos mais decisões pela frente. Quinta-feira a gente já tem outra decisão na Copa do Brasil. Domingo temos mais uma outra decisão do Campeonato Brasileiro. Faz parte, hoje o Cruzeiro foi mais feliz que o Grêmio. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal.